Neste domingo, 198.486 eleitores de governador Valadares irão às urnas elegir 21 vereadores, o prefeito e vice-prefeito. O cartório eleitoral selecionou algumas dicas para o cidadão ir votar com tranquilidade. São mais de 16 milhões de mineiros indo às urnas. Como as últimas eleições ocorreram há dois anos, é normal que alguém se esqueça de que documentos precisa para votar. Então, aí vai o lembrete. Que o eleitor leve um documento que contenha foto. O e-título é um documento digital válido desde que ele tenha foto do candidato. Se ele não tiver foto, somente o e-título não é permitido votar. Se o eleitor, por acaso, não se lembra onde ele guardou o título de eleitor físico e também não baixou o e-título, ele consegue participar da votação? Olha, se o eleitor souber o local onde ele vota e a sessão, é só ele se dirigir a esse local com um documento original, com foto, ele consegue votar. Em governador Valadares, 198.486 eleitores vão ter que escolher uma entre as quatro opções para prefeito e uma entre as 421 opções para vereador. O cartório eleitoral recomenda checar antecipadamente se não houve mudança no local da sessão eleitoral. Isso pode ocorrer, porque a eleição é de dois em dois anos, às vezes o prédio ali onde funcionava a sessão teve algum problema e ele pode ser mudado para outro local. A gente recomenda que o eleitor confira com antecedência o local onde ele vai votar, ele pode estar acessando o aplicativo e-título ou na internet no site da justiça eleitoral. Para os eleitores de primeira viagem ou aqueles que têm dificuldade para usar uma urna eletrônica, a justiça eleitoral oferece na internet um simulador, por onde é possível treinar a votação. A ferramenta ajuda o eleitor com a ordem de escolha dos candidatos, digitação numérica e as teclas de correção, confirmação e de voto em branco. Mas se o eleitor não comparecer às urnas, a orientação é muito clara. É preciso justificar a ausência. Aquelas pessoas que não puderem votar ou que estiverem fora do seu domicílio eleitoral, elas devem justificar. No dia da eleição, elas podem justificar pelo aplicativo e-título, desde que ele esteja fora do seu município. Ou então se dirigir uma sessão eleitoral onde tem uma urna e ali justificar. Aqueles que não justificarem no dia da eleição, eles podem estar justificando pela internet até 60 dias após a eleição.